Nesse vídeo de Minecraft eu acabei me tornando o mutano dos jovens titãs E com isso eu posso agora me transformar em vários animais diferentes Até mesmo me transformando em uma poderosa fênix lendária Será que eu vou conseguir ajudar os jovens titãs em suas missões? Fica até o final pra descobrir e não esqueça do like Cara, então essa é a tão famosa torre dos jovens titãs Realmente ela é gigante e muito bonita, cara Meu Deus do céu Meu amigo ETzinho, eu nem acredito nisso hoje, cara Mas hoje a gente vai viver uma aventura com os jovens titãs Olha só que bacana Basicamente a gente foi convidado aqui por um dos membros aqui dos jovens titãs Que era o mutano, né? No caso ETzinho, ele até meio que parece um pouquinho com você Ele é verdinho e tudo mais Ele só não é alienígena Bom, eu acho Mas basicamente ETzinho, hoje a gente vai tentar meio que se tornar um novo membro dos jovens titãs Imagina só, eu ganhando aqui uma roupa, talvez virar o novo Batman Eu não sei, né? Se bem que eu acho que o Batman não faz parte dos jovens titãs, né? Ai meu Deus do céu Mas vamos deixar de enrolação aqui, galera E vamos entrar aqui pra ver se a gente é meio que bem-vindo aqui nesse local, né? Vem comigo ETzinho, que você não pode ficar pra fora não, hein? Meu Deus do céu, galera Caraca, que isso? Que top! Você tá me dizendo que esse aqui é um novo upgrade meio que do Cyborg, cara? Caraca, olha isso! Que roupa maneira! Na verdade, que traje maneiro, né? Se bem que o Cyborg, né, ETzinho? Ele, como que eu posso dizer assim, né? O traje dele é ele mesmo, né? Ai meu Deus do céu Opa! Mas, ô Cyborg, desculpa eu entrar aqui e já chegar chegando assim, meu parceiro Porque eu fui convidado aqui, entendeu? Peço perdão, meu parceiro, peço perdão Olha só que legal, galera Ele tá recebendo a gente, ó Bem-vindo à torre dos jovens titãs Você é amigo do Mutano Que ele chamou, né? Bom, sou eu sim, ô Cyborg Eu sou amigo do Mutano Ele me chamou aqui porque parece que ele tá com alguns problemas Alguma coisa do tipo assim Eu não entendi muito bem, né? Então eu vi Nossa, galera, mas olha só o que ele tá falando aqui logo em seguida Pois bem, você não me parece ser forte Cara, eu não vou mentir pra você não, viu? Mas assim, eu sou um humano normal, cara Eu não tenho os poderes de robô Tipo você, que é um Cyborg muito louco Eu não consigo me transformar igual o Mutano E também não tenho as habilidades do... Sei lá, da Ravena Ou então meio que da própria Estelar Ou então meio que as habilidades de luta do Robin, entendeu? Então eu tô aqui pra meio que me fortalecer É basicamente isso, ó Então eu vou falar isso aqui pra ele, né, gente? Isso é verdade Mas estou aqui para me fortalecer Já que eu fui chamado, né, galera? E como eu quero ser um membro novo aqui do Jovem Titãs Eu preciso ser forte o suficiente pra meio que, né, me fortalecer E fazer parte deles Senão eu não vou conseguir ajudar eles nas missões, né? Então beleza, ó Mandei aqui pra ele E ele falou a seguinte coisa Show de bola Receba esse item Com isso vá até o porão da torre E derrote os três robôs É... Feito isso, você será aceito como o Jovem Titã Galera, eu não sei vocês Mas o Cyborg acabou de me dar uma missão E eu acho que eu vou aceitar, né, ó Missão Cyborg Derrote os robôs de treinamento Beleza, galera Então vamos lá Três, dois, um E aceitei aqui, ó E ele me deu meio que esse item aqui, né Que é meio que pra me treinar Tipo o bastão do Robin Eu acho que é isso Já que como eu sou meio que um humano normal, né, galera Não tenho habilidades aqui e tudo mais Tipo de poderes Então eu tenho que treinar aqui igual o Robin E também igual o Batman, né Então eu ganhei aqui meio que um... Uma espécie de um... Sei lá o que que é isso aqui, na verdade Uma Stephzinha, né No caso um bastãozinho mesmo Eu acho que é isso, né Mas beleza, Cyborg Então ali, galera Tá a missão ali em cima Eu só preciso completar essa missão Então, caraca, galera Já recebemos a nossa primeira missão desse vídeo Então se você ainda não deixou o like Já deixa o likezão aí, fechou? Caraca, chegamos aqui E cara, olha isso Que louco Caraca, Itezinho Aqui é realmente tipo um super porão gigantesco E super atualizado aqui, né Meu Deus do céu Isso aqui provavelmente deve ser obra Meio que do Cyborg, cara E eu acho que esses carinhas aqui São provavelmente meio que os cyborgzinhos Que eu vou ter que lutar, né Os robôs aqui Se bem que eles tem umas motosserras muito loucas ali, né Mas olha isso aqui Aqui é meio que treinamento meio que de... É... Laser Eu acho que eu consigo passar isso aqui, Itezinho É, eu já errei aqui É... Eu vou ter que treinar muito aqui mesmo, ó Deu um sinal aqui Então realmente eu não passei na parada, né Ai, meu Deus do céu E ali meio que tem local de treinamento Meio que de jogar poder, né Eu acredito E... Meu Deus do céu, velho Aqui é bem legal Mas caraca, aqui também é meio sujo, né Porque olha só o tanto de pizza que tem por aqui Mas tudo bem, né Deve ser coisa deles Então vamos lá, galera Eu preciso falar com o Mutano aqui Só que antes eu preciso completar essas missões aqui Lutando contra esses robôs Ai, 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 ai Esse bicho tá me passando a motosserra, cara Que forte que ele é Tá bom, galera Então calma aí Vamos ser estratégicos aqui, Itezinho Eu só preciso meio que passar pelo treinamento Então eu preciso derrotar todos esses ciborgues aqui Barra meio que... É... Criações aqui, literalmente, do ciborgue, né Que são robôs malucos Então, Itezinho, ó Se eu pegar um de cada vez Eu consigo acabar com eles, né A missão minha é vencer eles Não significa que eu preciso acabar com eles agora, né Então, Itezinho, meu companheiro Vamos lá, cara Me ajuda aqui, cara Que você é meio que o meu aliado aqui e tudo mais Se eu entrar pra... Pra... Pra força do... Do jovem titãs aqui, cara Você também vai fazer parte do jovem titãs Porque você já tem poder, né Você é um alienígena Então, meu Deus do céu Você é meio fortinho, né, Itezinho Beleza Acabei com o do outro Eita, parece que quanto mais eu luto aqui Mais fácil fica aqui, galera Aparentemente eu tô realmente treinando aqui E tô conseguindo, velho Então, ó Só falta eu acabar agora Com esse meio que último robô aqui, meu parceiro E se eu acabar com ele Eu vou ter passado pelo primeiro teste Que é o teste do nosso amigo Ciborgue da morte Mortífera Uh, uh, uh E olha só Nossa, eu peguei até meio que umas coisinhas Que foram utilizadas pra fazer esses robôs Oi, pessoal Itezinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo Meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Tá, então eu vou lá completar Meio que a missão do Ciborgue, né, gente Ó E, bom, eu espero que aquela câmera ali Essa câmera aqui E também meio que esses drones Que estão voando por aqui Tenham meio que Gravado tudo aqui Porque eu mandei muito bem aqui no combate Né, Itezinho Então vamos lá, galera Passando aqui pra meio que A primeira missão concluída Com sucesso Então, Ciborgue Tá aqui, meu parceiro Missão dada É missão completa Então, completei E perfeito Já saiu ali do cantinho Meio que a nossa missão, né Então, galera Eu acho que agora Eu já sou meio que classificado Como se fosse Um jovem titã, né No caso, em treinamento, né Então vamos lá conhecer Meio que o Mutano Que ele tá esperando a gente, ó Vamos subir aqui Pro andar Onde fica meio que O quarto dos jovens titãs Ah, deve ser Beleza, deve ser aqui mesmo, mano Ó, mano E tem pizza de novo por aqui Calaca, velho O que tá acontecendo? Mas tá, ó Agora, qual desses dois aqui Deve ser do Mutano, galera? Eu vou nesse aqui, velho Não quero saber Eita O Robin tá aqui, velho Que isso? Ei, garoto O que faz aqui no meu quarto? Ah, tá Você é o Paulinho Nossa, galera Pelo amor de Deus Achei que ele já ia me dar Um ataque aqui, rapaz Tá maluco Eu não tava nem preparado Eu achei que isso aqui Era o quarto do Mutano, né Eu também nem bati na porta Ai, meu Deus do céu Mas tudo bem, ó O novo jovem titã Aí, saca só Tem um desafio pra você Eita, pera aí, galera O líder dos jovens titãs Que é o Robin Tá me desafiando? Cara, pera aí Então significa que realmente Eu sou o novo jovem titã aqui, né Então, vamos lá, ó Opa Fala aí, Robin Pode mandar a missão que você quiser Aí que eu completo, meu parceiro Você é o capitão aqui O chefe do rolê Que o que você mandar Eu faço, entendeu? Ó Estou vendo que você já passou Pelo treinamento do ciborgue Mas para ser um herói Na verdade Mas para ser um bom herói Você precisa ter uma boa agilidade É verdade E é o que eu estou procurando agora Tipo assim No soco ali Eu fui até bem com o bastão, entendeu? Só que eu preciso ser um pouco mais ágil Porque quase eu fui cortado Por aquele tanto de esquerra, né Mas beleza, ó Então o meu desafio É que você encontre As 10 pizzas Que estão espalhadas pela torre Agora explicou Por que tinha aquele tanto de pizzas Espalhadas, né, gente? Boa sorte Encontre as 10 pizzas Para o Robin Objetivo Coletar as 10 Então vamos aceitar aqui, galera E está ali no cantinho Colete 10 pizzas De margarita Meu Deus do céu Beleza Então vamos lá Peguei uma aqui E o legal que conta Ali do ladinho, gente Caraca Tá, tá, tá Calma aí Eu vou descer ali para baixo Porque descer ali para cima É meio difícil, né Mas assim Eu vi que tinha algumas pizzas aqui Tem pizzas aqui Eita, acho que eu estou ficando forte mesmo, galera Eu quebrei até meio que a mesa aqui Rapaz, está maluco Mas está, ó Beleza Estou com 3 pizzas, gente Meio que é 10 o objetivo Eu só preciso capturar todas E eu só espero que o Robin também não coma as 10 Porque senão, meu Deus do céu Vai passar mal Mas tem mais uma aqui E tem mais uma aqui Cara, eu já peguei 5, velho Ou seja Eu já peguei metade do rolê, velho Vamos subir de novo aqui Caraca, mó rolê também, né Mó adrenalina Agora eu entendi porque que é agilidade também, né Eu tenho que ser rápido, galera Provavelmente eu devo ter um tempo também limite Para me completar, né Então, beleza Deixa eu voltar aqui rapidinho Tá, ok, ok Não tem mais pizza aqui Aqui é o quê? Encontrei a parada do Mutano Ih, ih, ele Eita, calma aí Foi mal, Mutano Estou passando aqui para pegar uma pizza Já eu vim falar com você aqui, tá bom? Porque eu tô vendo que você está com um encontro aí Com a Ravena aí no seu quarto Mas tudo bem, ó Calma aí, calma aí, calma aí Vamos lá, galera Sobe aqui também para a próxima parte E o bom que a gente também já vai conhecer na Torre Titã, né Ó, aqui é o central de missões Hum, beleza Então falta meio que exatamente Só mais 4 pizzas, né Ó, beleza Mais uma aqui Perfeito, perfeito E meio que, ó Mais uma, beleza 8 Tem mais aqui, ó 9 E só falta mais uma, galera Que eu já até vi, velho Que tá ali na frente Caraca, mano Eu acho que eu fui rápido o suficiente Para completar todas as Ah, no caso, a missão do Robin, né Beleza, beleza, beleza Desce aqui para o andar de baixo E o poder de agilidade Concluído com sucesso Aqui, beleza, Robin Ó, toma aqui as suas pizzas, meu parceiro Beleza? Ó, é só vir aqui, ó E completar Beleza, completei Eu acho que eu passei pelo teste do Robin também Caraca, gente Pelo amor de Deus, velho Agora sim eu vou conversar com Com o Mutano aqui, meu parceiro Fala, Mutaninho E aí, cara Seguinte Foi mal aí Mas eu tive que passar por dois desafios aqui Para meio que me considerar Como se fosse um jovem titã Perfeito? Mas, cara Por que você me chamou aqui, velho? Fala, meu mano Little Paulo Achei que não iria chegar nunca É, foi difícil Foi difícil Mas tudo bem, né? Aí Estou com um problema Em relação às minhas transformações Ué, pera aí, galera O Mutano tá com problema Nas transformações dele? Pra quem não sabe, gente O Mutano, ele consegue se transformar Em qualquer coisa Tanto meio que alienígena Como também monstro maluco E também meio que animal normal, né? Beleza Então eu vou falar a seguinte coisa Pra ele aqui, ó Ei, Mutano Como posso te ajudar, meu mano? Já que eu vim aqui No caso pra ajudar ele, né? Tá, então vamos lá, ó Cara Eu não estou conseguindo ajudar Os jovens titãs Nas missões Teria como você Se transformar No novo Mutano Por um dia No meu lugar Até eu resolver esses problemas Opa, 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 opa Beleza Óbvio que eu aceito, galera Eu sempre quis, sei lá Ter poder de transformação Imagina que louco Tá, ó Então eu vou falar pra ele Sem problema, Mutano Posso me transformar Em você sim, ó Beleza Receba os meus poderes Viva a vida Do Mutano Por um dia no Minecraft Vamos lá Um, dois, três E vou aceitar Essa parada aqui E tudo mais, galera Paulinho Virou Mutano Nossa, galera Olha isso Que louco Significa que agora Eu tenho poder de transformação Eu já vou testar isso Só que antes Eu quero ver se eu tenho Mais alguma missão Pra falar com a Ravena Tá saindo o coraçãozinho dela Acho que gosto do Mutano Ah, você acha? Eu acho que Tá saindo uns coraçãozinhos aí Acho que realmente Você deve gostar do Mutano Meu Deus do céu Mas tá, Mutano Não se preocupa aqui, cara Eu vou viver a sua vida E no caso Como não tem nenhuma missão Pra gente fazer atualmente Eu vou subir aqui Pro central de missões E tudo mais Aqui no local de treinamento E eu vou ver O que eu consigo me transformar Né, galera Tá bom Então Eu vou pensar numa coisa aqui Eu quero me transformar Em um leopardo Vamos ver se eu consigo 3, 2, 1 E vai Paulinho virou O leopardo Uau Olha isso Que louco Bom, e pra quem não sabe Gente, eu que escolhi o leopardo Porque o leopardo Ele é muito bom Meio que em corrida Entendeu? Então, tipo assim Se eu precisar meio que De um animal ágil Aqui e tudo mais Eu já vou ter meio que Me transformado nele E tudo mais, né? Mas, mano Qual os outros monstros Será que eu No caso animais Que eu consigo me transformar Aqui, ó Leopardo Perfeito Tá, ó Vou voltar aqui Pra minha forma De Paulinho Mutano Perfeito Vamos lá, ó Parece que eu tenho Mais algumas transformações aqui A segunda transformação Que eu tenho É Eu consigo virar Uma cobra Isso é sim Eu estou verde Diga você, cara Eu acho que agora Eu sou seu primo De terceiro De terceiro grau Mas eu estou me transformando Em uma serpente Agora eu possuo veneno Porque eu sou uma serpente Não qualquer serpente Mas eu sou uma naja Uma das cobras Mais venenosas De todos os tempos Beleza, galera Olha isso Deixa eu ver aqui, ó Já que com a habilidade Meio que Do leopardo de velocidade Da cobra Eu consigo escalar as coisas, né? Já que eu sou uma serpente E eu meio que Me transformei em uma naja Que eu possuo veneno Então, cara Então, perfeito Ok, ok Dois animais diferentes Com poderes diferentes, né? Mas agora eu queria Meio que me transformar Em um outro animal Aqui que eu estou vendo, galera Então, vamos lá, hein? Três Dois Um E... Esse aqui O meu terceiro O meu terceiro animal Que eu consigo me transformar É um dinossauro? Meu Deus do céu, galera Aparentemente Os poderes do Motano Não é meio que se transformar Meio que só em animal E monstro Mas também em animais Que já existiram No passado, cara Caraca Olha isso aqui, gente Eu virei um dinossauro Oh, oh, oh Rapaz do céu Caraca Que louco Essa aventura Que a gente está vivendo Aqui hoje, Tezinho E o legal Que eu estou verdão Igual você, Tezinho Olha legal Parece que eu estou Estou pronto para ser Estou começando A meio que querer Meio que Ficar bom para colheita Entendeu? Meu Deus do céu, velho Galera Olha isso aqui, velho Eu consigo realmente Me transformar Num dinossauro E aparentemente Ele é o mais tanque, né Atualmente Pelo que eu estou vendo aqui Porque tem mais um Mais um animal Que a gente consegue Se transformar Que eu não sei ainda Qual que é, né Porque a gente ainda Não se transformou nele Mas aparentemente Esse aqui deve ser O que dá mais dano De todos Então um dá bastante dano O outro dá meio que Provavelmente Veneno E o outro dá meio que Uma espécie de velocidade Para a gente E agora, galera O quarto e último Aparentemente Que eu tenho desbloqueado Aqui por enquanto Que é nada mais Nada menos do que o Eu consigo virar Um animal mítico Galera Eu consigo me transformar Em uma fênix, mano Uma fênix verde Caraca Tá, eu quero testar Muito os poderes da fênix Só que pra isso Eu preciso meio que Sair daqui, né Eu não posso ficar aqui Porque, meu Deus Senão eu vou Destruir toda a torre Aí, ô Ciborica Eu vou testar os poderes Novos aqui Que eu ganhei Do mutano, tá bom Olha, galera Com a fênix Eu consigo voar Então eu fico muito top, né E outra coisa Ela é a mais tanque Agora que eu parei pra pensar Porque a fênix Ela tem mais vida Porque ela é imortal Então se ela morrer No caso Eu consigo meio que reviver, né Gente, ó E o legal de tudo É que eu provavelmente Devo ter poderes de fogo 3, 2, 1 e... Uau Beleza Eu realmente Tenho poderes de fogo Cara Caraca Que louco, mano Que louco O que é isso na minha tela? Aviso? Missão? Eita, galera Aparentemente A gente vai ter uma missão Dos jovens titãs Tá bom Vamos subir lá em cima Lá, ô Ciborgue Vem comigo, cara A gente tem uma missão aqui E tudo mais E eu não sei como que faz isso Então eu vou lá pro central de missões Tô chegando, tô chegando, tô chegando Deixa eu voltar aqui Minha forma de mutano e tudo mais Não, que... Ah, mas o que é isso? O Etezinho já tava aqui O Ciborgue já tava aqui O Robin já tava aqui E a Ravena também Meu Deus do céu Gente, me perdoa aqui, viu? Porque é a minha primeira vez aqui Meio que completando uma missão aqui com vocês, né? Mas tudo bem O que seria meio que essa missão Que a gente tá recebendo aqui toda vez? Ó, aviso Missão 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 Cara, fala aí o que é Me teleportou Derrote o Coringa Eita, galera Olha o Coringa ali Eu quero ver vocês me derrotarem, crianças E tomem cuidado Por onde anda Tá bom, gente Eu sei que eu ainda não tenho muita moral ainda Porque eu tô fazendo o papel do Mutano aqui hoje Mas eu espero que vocês deixem eu tentar acabar com ele sozinho Porque eu quero testar meio que esse poder aqui, ó Que eu liberei Que é o poder de me transformar em uma Fênix, tá bom? Mas não se preocupe aqui, gente Eu vou acabar com ele Eu só tenho que tomar cuidado aqui com essas bombas Então, beleza Vamos passando aqui Porque simplesmente eu não vou cair nessas bombas aqui, cara Não se preocupe Toma Beleza, galera Beleza, 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 beleza Na verdade, eu vou fazer a seguinte coisa aqui, cara Eu quero testar todos os meus poderes Então vamos virar o Leopardo aqui, ó Pra ver se ele consegue me pegar aqui de loja, ó Beleza Bate aqui, ó E já contorna aqui, gente Eu sou muito rápido, mano Eu vou acabar com esse cara aqui, velho Porque ele é normal, querendo ou não, né Querendo ou não, meio que o Coringa, ele é rápido Na verdade, ele é normal e eu sou rápido Então eu posso ficar aqui, ó Tranquilamente tentando acabar com ele, né O problema é que ele é um boss Ó, e o bom é que a minha equipe tá totalmente ali Meio que confiando em mim Então eu consigo acabar com ele Nossa, ele me dá muito dano Tá bom, então nesse caso Eu vou me transformar em uma cobra, galera Porque eu vou picar ele, galera, ó 3, 2, 1 E vem aqui, sou pilantra Já morde ele, beleza Deixa ele envenenado Sobe aqui pra cima Perfeito, perfeito E já meio que Vira o dinossauro Agora eu dou bastante dano nele Aqui, ó Aqui, ó Arrebentando ele E jogando ele pra longe Só que eu tenho que tirar ele de perto dos cidadões aqui, né Então vamos fugir um pouquinho, gente Meu Deus do céu Foge um pouquinho aqui E toma Mano, o Coringa é corajoso, hein, velho Tá maluco O bichão é doido mesmo Aqui, ó O bichão tá enfrentando o dinossauro Tá, e por último Os nossos poderes de Fênix Porque eu consigo voar E eu consigo aqui, ó Atacar ele De cima aqui, ó Fazendo assim Eu não cair meio que na trap dele E acabar com o Coringa Tranquilamente Usando os meus poderes de imortalidade E também Os poderes de reviver Das, das, das Cingas E também meio que os poderes de soltar fogo Toma, Coringa Beleza, 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 beleza Mano, é só acabar com ele aqui, velho E eu acho que provavelmente Eu vou completar aqui a missão De viver como a vida meio que do Do mutano Por um dia aqui no Minecraft, velho Ó Toma, 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 toma Missão completa Eita, pega O problema é que eu joguei fogo aqui e tudo, né Calma aí, gente Eu sou o mutano aqui Calma, calma, calma Deixa eu voltar ao normal aqui Que assim eu consigo meio que apagar o fogo que eu fiz aqui, gente Peço perdão aqui Mas é porque é poder novo aqui, gente Eu virei uma criatura mítica aqui Com os poderes do mutano Eu acho que eu fiquei um pouquinho forte E meio que me deixei levar um pouquinho pelos meus poderes aqui, né Mas, cara Eu consegui completar meio que uma missão De derrotar meio que o Coringa, mano O vilão do Batman, mano Tá maluco? Mano, pelo amor de Deus Galera, muito obrigado aqui pela confiança Consegui acabar com eles Sem precisar utilizar os poderes da Ravena Que é maluco Os poderes da Ravena Que é de doido, velho Tá maluco E nem a sua tecnologia E também seu combate aqui, velho Pode deixar comigo aí Meio que pra ajudar vocês Se tiverem mais alguma missão Beleza? Ai, meu Deus do céu Tô louco pra contar com o coitezinho, né, gente Coitezinho não conseguiu vir pra missão aqui Mas, mano Missão dada É missão cumprida Mas, olha só, família Eu vou finalizar o vídeo por aqui E quando eu ainda posso me transformar Em uma poderosa Fenex Aqui, ó Então, se você gostou Likezão no vídeo Se inscreve no canal Pra mais aventuras aqui no Minecraft Valeu, falou E fui Tchau, 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 tchau